Dando a televisão da escola de Gimmedo de Romero, na cidade de Punempa, Ceará, em Espanhito. Dando a televisão da escola de Gimmedo de Romero, na cidade de Punempa, Ceará, em Espanhito. Dando a televisão da escola de Gimmedo de Romero, na cidade de Punempa. Dando a televisão da escola de Gimmedo de Romero, na cidade de Punempa, Ceará, em Espanhito. Dando a televisão da escola de Gimmedo de Romero, na cidade de Punempa, Ceará, em Espanhito. Dando a televisão da escola de Gimmedo de Romero, na cidade de Punempa. Dando a televisão da escola de Gimmedo de Romero, na cidade de Punempa. Dando a televisão da escola de Gimmedo de Romero, na cidade de Punempa. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí